Seguinte mano, nesse vídeo eu fiz um torneio de Arsenal, vai 500 robux cara, eu vou tá explicando aqui como que funcionou e como e quem ganhou cara, foi insano esse torneio, teve até desconfiança de hack, mas enfim, vamos tá indo aqui pro vídeo e bora. Seguinte, o torneio foi organizado aí, como vocês estão vendo na foto, foi organizado aí em duas fases, né, a fase do lado esquerdo que tinha esses participantes e a fase do lado direito que tinha esses participantes, enfim, aí beleza, a primeira batalha foi do Lucas e do King Doguinho, né, então fiquem aí com a batalha, foi muito épica, tá, então fiquem aí, fiquem aí. Nossa, o cara é bom, hein, véi, o cara é bom. Eita, que que é esse? É o primo do Zé Gotinha, mano. Vai deixar o Zé Gotinha? Você vai deixar o Zé Gotinha? Vai com o Zé Gotinha. Vai morrer, meu filho. Tome! No! Não, não consigo expectar. Ué, tu não consegue? Você expulsa. Igual a ele. Aê, Lucas. Ó. Claro, se tivesse ele, eu iria matar ele muito rápido. Eita, pega empatou, véi. Cê é louco. Mesma arma, doideiro. Eita. Que headshot, hein. Ó, o cara vai como? Eita. Foi nem descarregou, véi. Uma. Boa. Parabéns, doido. Pera, faz a sua. Ai, Lucas, apelão. Eu diminui o delay. Eu também, Zagostinho. Eu e você, você e eu. Eu não sei o que é que eu vou. Vai contra ela. Rapaz. O nome real do Léo. Nooo. Isso foi lindo, véi. Nem dá pra saber se foi lindo ou não. Nu. Então. No meu vídeo, isso aí. Eita. 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 Uou. Foi. Eeeeee. Como vocês viram, o Lucas passou, né. E vamos tá indo pra próxima batalha, né. Que quem quer errar, vai tá indo no X1 com o Lucas. Então, bora. Fiquem aí com a batalha. Que se eu não me engano, foi Koala e Rafa, né. Então, fiquem aí. Fiquem aí com a batalha. Vixi. 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 Vixi, nó. Nu. Nó. Nó. Quê? Enquanto isso, eu tô ganhando ali o Rafa do Inuaba. Seis kills. Seis kills. Eu tô preso pra gravar a tela que o Rafa não tá mostrando o jogo não, pelo amor de Deus. Ixi. Cinco kills. Não, Manoel, não vai dar. Eu não sabia nem o que eu tô falando, é possível a coisa dele. Nossa. Nossa. Cinco kills. Cinco kills. Eu já tive experiências horríveis com essa arma. Ai, ai. Nossa, tá no último level. Eu falei que era só um aqui, eu sou burro. Nu. Nu. Nu, agora só vai, véi. Oh, oh, Edu. Não. Não. Edu, clica aí, Medu. Não, Edu. Não, Duido. Vai cair o FPS dele, né? Não. Tá, mas ele tem que cair mesmo, hoje. O que você descuou de mim? Nu. Tá por três, pô. Eu aumentei agora só pra três, só pra ficar belitinho. Boa. Nó, o Rafa deu no scope. Mas é só isso mesmo. Nó, toma um balaço no cocão. Ah, mano. Mas é sagrado. Nó. A graça é ver lá o mapa dos inscritos. Vem na faca, vem sem mãe, que é isso. Eita. E chamou, hein, cola. Chamou, hein. Eita. Vai tomar a sua na faca. Chamou, cola. Agora vai ter que ir, cola. Ei, Rafa, vai na faca, fi. Vai na faca. Fala e fala, mas não faz nada. Na faca, hein, Rafa. Bora. Na faca. Ih, ih. Ih, tá fugindo, Rafa. Tá fugindo. Rafa, tá... Ei. Nó, cola ganhou. Eita. O Mr. está tendo sua segunda chance. Será que ele vai aproveitar ou desperdiçar? Ei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Deu um balaço no cocão. Um balaço na chacota. Meu Deus do céu. O Mr. deu um novo escopo no cocão. No cocão, meu Deus do céu. Não, porque se fosse... Isso, eu deixo a maçada. Mateus, fecha a boquinha, rapidinho. Quem é foda? Não, eu vi esse vídeo aí. Me dá dois minutos, três vídeos que eu falo. Então... Meu Deus do céu. O Mr. está atrás rardando. O que é isso? Vou até colocar uma música aqui. Ó, ó essa música. Meu Deus. Deixa eu desligar o iLab. Bora, Mr. Bora, Mr. No. Minha nossa. Nossa. Que tiraço no cocão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá bom. Se vingou contra o Mr. Bispo. Meu Deus. Pegou a barra e está voando. Está voando. Meu Deus. Se atirou no cocão. Oh my God. Não fala literalmente na minha mão. Ih. 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 Ih, Matheus. Ele está se cagando. No meio do x1. Pisto. Não é pisto. Vou, Léo. Vou ter que sair. Eu estou realmente... Que? Tchau, Edu. Tchau, Edu. Tau. Agora o Lucas está classificado para as finais. O que eu vou fazer? Não vou ficar escutando. Não, bicho. Não acredito. Não acredito. Ih. Ah, foi não. O estilo giro. Ah, meu Deus. O Zeguardia está chungando todo mundo. O Zeguardia está chungando todo mundo. É verdade. Por quê? Eu sou. Mata o meu Deus. Essa arma é muito ruim. Essa arma aqui é muito ruim. Você vai ter muito ruim também. Eu nem... Eu te cagou. Atômico do Skate. Venha, venha. Nem ferrando. Nossa. Meu Deus. O cara tem... O cara tem mais e menos lefos. 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 Na faca, velho. Eee. Toma aí. Cola, toma, cola. Vai deixar cola. Vai deixar tomar o balaço na cabeça, velho. Eu vou... É, mais uma aqui. Se liga. Olha, pega. Não, mais uma aqui. Não, mais uma aqui. Não, mais uma aqui. Meu Deus. É verdade. Esse mapa aqui é horrível. O pior mapa do mundo. É o clima aqui lá. Alô, alô. Tá ruim meu áudio ou não? Não, o cara... O cara deve... O cara deve... Alô, alô. Ae, alô. Beleza, cara. Chegam umas semifinais do lado esquerdo. E, mano, o Lucas jogou muito. Eu queria falar isso, cara. O cara jogou o fino nesse. Então, deixe suas palmas aí para o Lucas. Palmas, palmas. Jogou muito, o Lucas jogou muito. E é isso aí. Fica aí com a semifinal. A semifinal mais esse ano que você vai ver. Tá valendo, tá valendo. Isso aí, é pro mês. Bora, bora, bora. Ih, Lucas tumbou aí no cocão. Tumou no cocão. Poxa, eu nem vi. Caralho, cara. Por que você vai fazer o seu dinheiro? Caralho, tomou. Ih, tumbou aí, cola. Vai deixar cola. Deu no cocão. Deu no cocão. Tô linha, Lucas. Aê. Meu Deus. Você é louco? Ih, tumbou. Nossa, chega a escutar o teu som, véi. Pessoas com palavras. E tá, tá intenso, hein, ó. E tá, é de... Não, mano. Meu Deus do céu. Tô brincando. Eu nem sei a mulher, ele tá. Fiz só pra ver a garota dela. O cara é o Roblox. O fundo vai ser muito bom. Nó. Agora foi bonito, hein, esse headshot. Ué. Não. Ô, me manda seu nick do DC aí. Ih, a munição do coala acabou? Vish, acabou, acho. Vish. Nossa, agora foi bonito, véi. Mata ele, Lucas. Mata ele. Vai, Lucão. Vai, Lucão. Ah, mas quem cê tá aqui? Ele tá doido. Aê. E a arma dele é tudo bem diferente. Ó, aí. Olha. Se o Lucas chegar na final, vou ficar... Nossa. Eita. Eita, doido. Eita, o Lucão. Ih. Beleza. Como vocês viram, acabou o lado esquerdo, o coala tá na final. Agora vamos pras oitavas do lado direito, mano. E esse x1, cara. Tava tão lento que eu tive que colocar 10 kills. Quem já 10 kills, o primeiro ganhou. Enfim, fiquem aí com o x1. Eu quero ir. Ih. Só tinha com o meu arroz e saiu na frente. Com um de vida. Eu só... Nesse caso, eu só iria com você, cara. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Admitiu ainda. Nó lá, cuidado, você é gotinho. Só admitiu, mano. Que isso, véi? Pra onde o cara tá indo? Que... Ai. O que é isso, véi? Que isso, véi? Que isso, véi? Que isso? Que isso, véi? Matou lá, vai. Ah, é, vai. Com 20... 20 kills... Não, 10. 10 kills, véi. Quem fizer 10 kills primeiro ganha, hein? Quem fizer 10 kills... Iiii, sou a tia com o meu arroz. Está classe. Quanto, vai. Ixi, Josias matou, hein? Vai, Josias. Iiii... Que isso, Josias? Cuidado, Josias. Sempre fica atento, atento, Josias. Ai, bora, bora, Josias. Pape, Josias. Nos... Ô, manda teu me que aí, ô. Eu evoluíno. Cê... E... E... Ih, hacker 2 Já o... O Zect Nossa A thumb do meu boneco Meu boneco em posição, tá ligado? Tá valendo, vai Caralho, caralho, bora aqui Cadê, ó Ih, tá na Final, o Zect Agora se preparem pra final Mais insana de todas Que vocês vão ver Afinal vou separar em 3 rounds, tá? Então fiquem aí com a final mais insana De todas, cara, foi muito Braba Peraí, começa ainda não Eu votei no Zect Vai, pode ir, pode ir, vou, vou Eu vou votar no 2 Eu vou votar no 2 Aí o cara Transcedeu, né? E aí, cara Eu votei em tudo Boca, boca, boca Pega nada Pega nada Cê é louco, velho, essa é insana Nó Pega Aqui é o mapa daquele jogo Sei lá Que é Pentium Nossa Isso pro Benaldi Algum quantinho Não, nesse que é o Benaldi Não Benaldi Será que ele vai desenhar no papelzinho Depois que essa galera acabar Todo mundo vai contar o hino do Barcelona Nó Nem vi o cara aqui agora Eu não tô acostumado com a voz do Rafa Eu já tinha ganhado Nossa Que tiro, velho Putz O que o call tá abaixado Correndo a velocidade Deus quis Então Não me disse errada Não me disse errada E se Luquinhas me tirar Tiraram cargui a equipe dele Nossa, velho Agora é Nossa Nossa Que cocão, tu Ui Vixe, Maria Nossa Cocás Ui Ui Alguém vai tomar no cocão, velho Tô chutando teclado, velho Cocás A torcida vai à loucura Vai, secta Quem vai virar o tanque aí? Quem será? Tão falando que o Zeke não tá jogando sério, velho Eu quero ver o cara jogar sério Agora é lá Eita Que x1 é esse, cara? Eu nem vi Meu Deus do céu Chamou o Faustão aqui, velho Gostar Ih Pegou a Golden Gun, velho E será que vai tomar balaço ou não? Ele vai dar um balaço, é diferente Vamos ver Vamos ver Quem é que vai tomar o balaço? Vixe, cara Tá fazendo Passar na parede Quem é que vai tomar o balaço? Ih, errou, hein? Errou, hein? Só tá com uma bala Só tá com mais uma Nossa Eu botei no Zeke Minha Nossa Senhora Que balaço na jaca Que balaço Na jaca, velho Na jaca Nossa Nossa Senhora Calma, calma Nossa Senhora Acontece, acontece Acontece Eu tô nervoso, velho Errou tudo Errou os dois, velho Agora o cara vai na vaca Meu Deus do céu Nossa Senhora 28 a 31 Minha Nossa Senhora Highlight 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 Ih, Zeke Ganhou a primeira Ah, tá Depois dessa eu chorava Pois é, Zeke X1 é épico, velho Highlight Ó Quem é que vai tomar o primeiro balaço na jaca? Bora ver Nossa Meu Deus Que balaço no cocão, velho Saiu os miolos tudo Bicho, esse cara tá todo travado Chega, pegou na minha tela aqui Os miolos do cara, velho Nossa O cara tava olhando pro chão, doido Quem é que vai primeiro, ei Nossa O cara tá se teleportando, velho Outro cento e outro seiscentos Nossa, no coco No coco Peraí que Minha cara tá melada aqui de miolo, velho Ó De vantagem Que que é isso? Tem vantagem no mapa pra você jogar, mano Olha aí, ó Lylewie tá roubando Eu? Tá roubando Eu não Eu não, ele é o que pedido Não, eu falei, não Eu que falei Nossa facada vai agachando Eita Ixi, cocão, velho Que que é isso, Game Retro? Quero ver se ele tá em cá Um X1 com esse cara, hein Nossa Como que ele sabia que eu tava ali? Não, que cocasso, velho Eu vou arrumar aqui, pô O cara tá jogando muito fino, mano Nossa, agora Foi um cocão lindo, velho O cara pegou Nossa, velho Nossa, cocão, velho Que chacolata no cocão, mano Não dá, velho Eu sou cocão, velho Vixi, mano Vixi, Maria Nossa, que cocasso no ar, velho Deve estar junto Eita, chacoleta na jaca, velho Não tem como Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu quero ver faca na jaca, hein Eu quero ver faca na jaca Eita, coala ganhou Tá valendo Gol, gol, gol Vai, bicho Esse mapa aqui é melhor O das caixinhas Eu gosto Nossa, que meti lá, não Eita, pega Que cocão, velho Não Esse cocão foi muito insano, cara Acabar aqui a lá Eu vou comprar um coco Pra cada pesante Nossa 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 Que isso Não, agora o cara tá apelando Se apelar Se é o Tank R, mano Se é o Draco É o Draco com o Tank R junto Não tem como, velho É nada, rapaz Nossa Nossa Vou dar um voador no cara aí Tá, pega Que cocão, mano Cocão, cocão, cocão Nossa, cocaço Agora foi cocaço Coala tá de hack O cara é o Draco Com o Tank R, mano Aí complica, velho Mandou outro cocão na cabeça Desativa aí, bode, por favor Outra chacolata, velho É isso, mano Ele tá grudando Ele tá colando a mira em mim, mano Pode desativar o hack, viu Não, não tô falando que ele tá de hack, não Que ele tá falando é você Deixa eu só dar uma telada Confirma que ele tá de hack Só dar uma teladinha Ah, tá Eita Pega, velho Ele nem fala Ele não fala O cara encarnou O Tank R, velho Isso não é normal Isso é sobrenatural Vixe Agora Vixe, que cocão Que chacolata, velho Que jacada, mano Eu quero permitir que o Coala ganhe Entendeu? Nossa Coala Eu acho que não é hack, mano Mas depois Temos que conferir, né Então Temos que conferir depois Nossa Nossa Que que é isso, velho E aí Aí eu já comecei a desconfiar, mano Nossa Ei, ei, ei Já meio estranho Nova, hein Caraca, velho É, pô A câmera dele tá estranha, velho A câmera dele dá, sei lá Um cento e quinta graus Se liga Eu vou fazer uma agulha aqui Só pra fazer um teste Sem campo de visão nenhum Tá certo Mais Mais O que que foi isso, velho Como é que esse cara sabia? Boa pergunta Eu fiz o teste, mano Só fui fazer o teste ali É o teste que todo mundo faz É mesmo Eita, mas como é que esse cara sabia, velho É o teste que todo mundo faz, mano Não tem como Exativo, aqua Tem três que vou fazer 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 Nossa Que que é o sinapse Que é isso Olha lá Não sabe nem que que é isso, mano No Celo Ganhou Não é hack, não O cara que é bom, mano Mas eu vou tentar E aí, Dani, eu vi Eu vi O que é aquele light shot ali, mano O que é que é esse light shot ali, mano? Ali Ei, que que é que Três programas Três programas externos do Roblox Que eles não são injectáveis Ou seja, você pode finalizar ele E ele ainda continuar rodando Tá ligado? Abaixa E essa configuração dele Só pra Abre aí as coisas em pequeno Vai lá no Vai lá no seus downloads lá, mano Rapidola Dois tempos Ele ganhou o x2 Eu fui aí, eu acho Cadê essa? Ah não, fui aí não Mas deixa rodar, deixa rodar Olha aí doido, o que é isso? Como é que é? Não, esse é o que é Descenderarmos a movimentação, né, cara? Aí, ó doido Foi aí mesmo, ó O que? Porque ele já sabia que ele tava ali, velho Foi mesmo, ó Ele já tava olhando pra lá, velho Ele já tava olhando pra lá no lugar aleatório, mano Então Deixa eu ver, volta ali, volta ali Volta ali Ó o brilho ali, cara Ah Não, mas ele Mas como que você viu antes, doido? Ó Não, mas ele já tava olhando pra lá no lugar